Uma reunião entre o vereador Arilson da Silva do PT e o superintendente regional da Caixa Econômica Moacir do Espírito Santo e o novo presidente do Sindicato dos Bancários de Mato Grosso, Clodoaldo Barbosa, tratou da questão da segurança pública, da segurança, aliás, bancária em Cuiabá, além da implantação de novas agências e casas lotéricas. O vereador é autor de uma lei que obriga que os bancos se invistam mais em segurança para proteger os bancários e também a população. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o vereador Arilson da Silva. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. Essas reivindicações, o senhor vem trazendo elas aqui em Cuiabá, não agora enquanto vereador, mas desde que o senhor era presidente dos sindicatos bancários, quer dizer, já tem anos isso aí. O que mais preocupa em termos de segurança bancária aqui na capital? Sem dúvida alguma, esse é um assunto, Antônio Carlos, que é importante, inclusive, fruto de reflexões nas próprias campanhas nacionais dos bancários e também da sociedade. Veja bem, nós temos essa preocupação, até porque a lucratividade dos bancos, pegando como modelo, os cinco maiores bancos em 2015 tiveram cerca de 70 bilhões de lucro. E os investimentos vêm na contramão dessa lucratividade, ou seja, são bem pequenos. O que nós observamos? Se as agências são frágeis, a legislação que prevê a questão de segurança bancária, ela é muito antiga e não traz os elementos necessários para que a população se sinta segura e os trabalhadores também se sintam seguros. Então, nós fizemos esse debate, esse debate é um debate antigo, enquanto categoria tem feito isso nacionalmente, e eu, enquanto vereador, toquei essa frente de trabalho e nós fizemos um estatuto, vamos dizer assim, de segurança bancária, uma lei que está aprovada. Inclusive, porque já tem previsto a implantação de biombos, podemos esquecer também da antiga lei da fila, da questão do tempo de espera. E o que está faltando agora? Seriam o quê? Portas detectoras de metais? Olha, nós, infelizmente, em 2015 tivemos um novo aumento dos ataques a bancos, não só aqui na capital, mas também em todo o Estado. Nós entendemos que a lei, ela precisa ser cumprida na sua integralidade, ou seja, a porta de segurança, até bem pouco tempo antes da lei, ela não era um item que tinha em todas as agências bancárias, não só na capital, mas também no interior. A lei, ela é municipal e nós já atravessamos a ponte. O mesmo modelo desta lei, nós conseguimos, através de contato com a Câmara Municipal de Vaja Grande, implantá-la e ela já foi aprovada também, ela já é obrigatória. Ou seja, itens como porta de segurança, itens também como, que é a porta giratória, mas antes dos caixas eletrônicos. Então, algumas agências ainda têm esse modelo pós-caixas eletrônicos. Então, a segurança precisa ser para todos. Então, a lei, ela prevê isso. Ela prevê as barreiras visuais, Antônio Carlos, ali, que a gente chama comum de biomas. Ela garante o sigilo daqueles que vão até os caixas. Então, essas barreiras são importantes. E também câmeras com alta definição no entorno das agências bancárias, para garantir imagens que possam ajudar, inclusive, na solução de crimes. Hoje, os bancos não estão apenas nas agências bancárias. Eles também têm os correspondentes bancários. Sem dúvida. Lotéricas, agências dos Correios, tem caixas eletrônicos em shopping centers, em outros locais, até em empresas. Essas medidas de segurança têm que ser implantadas em todos esses locais ou apenas nas agências bancárias? Elas prevêem, inicialmente, para bancos, caixas eletrônicos dos bancos. Elas prevêem também nos PABs, ou seja, aqueles postos de atendimentos bancários. E esse é o nosso desafio futuro agora, inclusive, em diálogo com a superintendência dos Correios, para que a gente possa ter isso também nos Correios que já fazem trabalho de correspondente bancário e também nas lotéricas. garantir uma segurança mínima, pelo menos às câmaras e aos próprios biombos, para proteger também o sigilo daqueles trabalhadores que já fazem algumas transações bancárias. E essa é a nossa discussão com o superintendente da Caixa. Ou seja, que a Caixa Econômica possa dar esse modelo, já que é um banco 100% público. E aí, qual foi o retorno, a resposta da Caixa Econômica? Então, o superintendente nos deixou, assim, bastante motivados para um próximo encontro. Ficou estabelecido, não só, também debatemos outros assuntos, como ampliação de número de agência e a melhoria dos itens. É claro que a lei municipal, ela garante aqui no município de Cuiabá a obrigatoriedade, mas nós solicitamos nessa reunião, e aí o sindicato estava presente, fortaleceu essa solicitação enquanto categoria, de que a gente possa ter, também no interior do Estado, já que a lei, ela já existe, inclusive está à disposição de todos os municípios que quiserem colocar essa lei lá no seu município, através da Câmara Municipal. Mas já que a Caixa se antecipe a isso, com esses itens de segurança. Sobre a ampliação das agências aqui em Cuiabá, o senhor falou agora há pouco que ia atravessar a ponte para Varsa Grande, a reivindicação de vocês também é para atravessar a ponte do Rio Cochipó, porque não tem agências da Caixa, nem lotéricas naquela região ali, Pedra 90, por exemplo. E como que essa população é atendida? Nós entendemos, as pessoas precisam pegar ônibus para se direcionar aos locais mais próximos, sejam elas lotéricas, sejam elas agências bancárias. E evidentemente que nós, Antônio Carlos, achamos que é preciso bancarizar, sim, a sociedade com agências bancárias. Esse é o pedido. Então, atravessar a ponte, porque ela é muito, o Cochipó é mais de 40% da nossa Cuiabá. E nós precisamos, e ela é muito pobre em agências bancárias. Então, e a Caixa Econômica, ela só tem ali na Fernando Corrêa e o Universidade Federal. Então, nós queremos uma unidade da Caixa pós-ponte do Cochipó, para atender a grande região. Cuiabá está crescendo em direção ao Pedra 90, em direção ao Parque Cuiabá. Nova esperança, nova esperança em relação ao Parque Cuiabá, e nova esperança também em relação ali ao grande Pascoal Ramos e Pedra 90. Tivemos recentemente a entrega da obra da UPA Pascoal Ramos, que agora nós estamos cobrando que ela possa funcionar, por parte da Prefeitura, que ela possa funcionar e ser entregue de fato. Uma luta antiga do nosso mandato e que se tornou realidade apenas na construção da obra. Mas nós queremos a obra funcionando. Para isso, nós precisamos bancarizar também, porque é o fluxo de pessoas maior ainda. Os benefícios sociais são feitos pela Caixa Econômica, então nós estamos pedindo o estudo de viabilidade também de uma agência bancária. E aonde não for viável a agência, que se coloque as lotéricas, mas com uma disponibilidade mínima de equipamento de segurança, para que os serviços mínimos possam ser executados por essa população que merece. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Antônio Carlos, pelo espaço. E o nosso objetivo sempre foi, a discussão de segurança é, a vida das pessoas precisa ser preservada, o lucro dos bancos é muito alto, e cada vez se lucra mais nesse país, então não há de se dizer de que não é possível investir em mais segurança. E a vida precisa estar em primeiro lugar.